Com a criação dessa nova secretaria, quais são as metas que estão sendo feitas para ter essa maior proteção para os animais, de uma maior regulamentação na criação e na proteção deles? As nossas metas são várias, porque todo o nosso foco é realmente em defender os animais. E a Secretaria Executiva dos Direitos dos Animais, que foi criada aqui agora no Recife pelo prefeito Geraldo Júlio, é uma conquista muito importante, porque nós vamos poder, junto com a sociedade, desenvolver várias políticas públicas, como castração, educação das pessoas, processos de fazer com que cada um veja no animal um ser que merece respeito. Então as nossas metas são diversas, a gente vai dar toda a publicidade a elas, através de um programa com prazos, etapas, transparência, tudo isso. Certo. Para quem tem problemas, para quem quer fazer denúncias de maus tratos, a quem a gente pode recorrer? Aqui na área metropolitana, no Grande Recife, o órgão responsável para denúncias é a Delegacia de Polícia do Meio Ambiente, Depoma. O telefone do Depoma é 31847119. Vou repetir, 31847119. Seja a voz dos animais, denuncie, porque eles não têm voz para falar. O animal é a vítima que não sabe falar, então a gente tem que ser a voz por eles. Está vendo aquele cavalo com excesso de peso na rua, chega com o policial e fala, meu amigo, aquele cavalo não aguenta aquele peso, tem que chamar aquele carroceiro, orientar para ele diminuir a carga na hora, alimentar o animal, se for o caso, dar voz de prisão, se for o caso, apreender o animal, tudo isso tem que ser feito. E com a secretaria, quais vão ser as mudanças que vão ser feitas? Muitas. A primeira delas é que antes não existia nada. Então a criação dessa secretaria, terceira do Brasil, primeiro Rio, depois Porto Alegre, agora Recife, é um marco histórico e institucional fundamental para a defesa dos animais. É algo que a gente tem que aplaudir. Todo mundo que ama os animais tem que apoiar a seda, estar junto nesse movimento, porque é uma conquista histórica, institucional, fundamental. Eu estou muito honrado de estar nesse lugar, de estar nessa missão de ser o primeiro secretário. Fui eleito vereador com essa bandeira e estamos juntos com a sociedade, porque não vamos resolver sozinhos o problema. O problema vai ser resolvido em união. Governo, a secretaria com a sociedade. Queremos voluntários, queremos que as pessoas sejam voluntárias nas ações da seda.